Depois de ver este vídeo, veja o vídeo curso como fazer bebê rio bone. Ganhe seu próprio dinheiro fazendo bebê rio bone, sendo uma cegonha de sucesso. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja embrião feto ABB passo a passo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e veja também sintomas de gravidez. Todos os links vai estar aqui na descrição do vídeo. Conte também a sua história de tentante a gestante, suas alegrias, sua alegria, sua tristeza, seus vários negativos, a sua dificuldade de engravidar e finalmente o seu tão sonhado positivo. E conte essa história bem emocionante e com detalhe. O meu e-mail vai estar aqui no box de informação e a sua história vai aparecer aqui toda sexta-feira se houver depoimento. E se você tiver um blog ou canal, eu divulgarei para que as pessoas possam conhecer você e a sua história. Oi, meninos e meninas! Hoje nós vamos contar o depoimento de uma moça anônima. Ela não deixou nome. Mas você que tem um canal no YouTube e você que tem um blog, Se você tem essa história de tentante a gestante, me conta no e-mail a sua história. Deixe seu canal ou seu blog ou se não seu nome ou se não se você quiser ser anônima como essa moça foi anônima. A história da moça é assim. Oi, minha história foi assim. Eu era casada, mas não queria ter filhos do meu ex-marido, pois ele era uma pessoa difícil. Não podia beber duas latinhas que ficava alterado. Fiquei doente, ele cuidou de mim em cima de uma cama. Tive um tumor no cérebro, foram seis meses em cima da cama. Me recuperei, fiz ENEM, fui para a faculdade. Ele virou a cabeça porque não queria que eu estudasse, mas mesmo assim eu fui. Ele entrou num vício profundo, vício pesado e eu sofri muito. Até tentei engravidar para ver se ele saía dessa. Nessa época descobri que meu progesterona era 0.2, ou seja, quase insignificante para engravidar. Uma médica até debochou, dizendo assim, pode Deus vir à terra, mas você não engravida. Aí eu procurei outras opiniões, todos passaram tratamento que por sinal era muito caro. Em seguida, meu ex foi preso por tentar tirar minha vida. E isso foram várias vezes e também fui agredida. Desisti de ser mãe e ele estava na cadeia. Isso foi em 2010. Em 2013, excerta de ser estéreo, saí com o moço, engravidei mesmo no susto e fiquei muito feliz em menos de uma semana perdi. Só segurou seis semanas. O meu bebê só segurou seis semanas. Não fiz mais tratamento pelo alto valor do custo. O ano passado, comecei a namorar e sempre falei para ele que precisaria de um tratamento caro. Afinal, os remédios e o ácido fólico e mais uns outros que não me lembro, saíam caros para mim. Mas sempre me atentei para o período fértil, mas sabendo que não era fértil. E Deus abençoou. Senti os meus peitos doloridos e a lombar dolorida numa corrida que sempre fazia. Estranhei. Faltava uma semana para minha rosa vermelha vir e nem estava na hora de sentir nada. Chegou o dia, atrasou. Esperei, esperei, né? E queria me frustrar de novo. Com oito dias, fiz o exame de urina no posto. Positivo. Nem acreditei, fiz a festa. Minha gravidez até que é tranquila. Não fosse o pai do bebê que me passava muito nervoso. E não me ajudou. Mas mesmo assim, sou feliz por meu filho. Estou de 38 semanas e que vinha logo meu anjo Miguel. Que história linda, não é? Também conte a sua história. E também depois veja esse vídeo. Como fazer farofa capixaba completo. O link vai estar também aqui na descrição do vídeo.